Ei! Cole! Deixa o like! Deixa o like! Senão a Mônica vai te dar uma acolhada! Vai logo! Aperta o botão do like! Vão de lavalho! A turma, hein? Fregueis tem sempre razão! Uau! Assim não dá! Ah! Recebi uma encomenda de fórmula para o Cebolinha! Outra pra Mônica! Outra pro Cascão! Outra pra Magali! E todas pra amanhã! Eles aproveitam que tem um amigo genial! Também? Quem manda eu aceitar todos os desafios? Uau! Tô morrendo de sono! E só terminei uma delas! Quer saber? Vou é dormir! Amanhã eu termino! Ou talvez depois de amanhã ou no ano que vem! Uau! Na manhã seguinte... Ah! Que lindo dia! Oba! Será que a fórmula especial que eu encomendei pro Flanjinha já tá pronta? Flanjinha! Flanjinha! Ué! Não tem ninguém aqui! Ah lá! Mas ele deixou a fórmula em cima da mesa! O Flanjinha é gente fina! Quando promete, cumpre! Não vejo a hora de experimentar este super-utônico pra fazer crescer cabelo! Ah! Longo vou estar cabeludo que nem o Fábio Bunho! Hum... Nem sinal de chuva! Ótimo! Se bem que, se o Fronjinha fez o que eu pedi, não vou ter mais que me preocupar com a água! Um super impermeabilizante pra eu não correr o risco de me molhar! Uhul! Oh, do laboratório! Ele não está, mas deixou a minha fórmula! Fórmula! Gup, 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 gup! Ah! Agora pode chover à vontade! Espero que o Fronjinha tenha conseguido inventar o que eu queria! Uma fórmula capaz de diminuir os dentinhos da frente! Não que eu seja dentuça, claro! É só uma questão de gosto! Nada do Fronjinha! Mas aquela deve ser a fórmula! Vou beber tudinho! Gup, 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 gup! Hehe! Certo, os moleques vão ficar surpresos! Uaaaaaah! Puxa! Dormi demais! Também? Do jeito que eu estava pregado? Bom... Voltemos ao laboratório! Uaaaaaah! Alguém esteve aqui! E não deixou nenhuma gotinha da fórmula! Deve ter sido alguém da turma! E o pior é que essa fórmula nem era de bebê! Ai! Precinto grandes tragédias! Perto dali... Oi, Cebolinha! O que é que você está fazendo aí com essa cara de bobo? Espelando meu cabelo crescer! Ah! Tá pior do que eu pensava! Hahaha! Vai esperar a vida inteira! Você que pensa! Ah! O Flanginha inventou um super tônico pra mim! O Flanginha inventou um super tônico! Ah! Cuidado, Cascão! Lá vem o Xavé com o Levolve de água dele! E daí? Mas... Ele vai atirar em você! Deixa ele! Há! Uuuh! Há! Pulo um centímetro! Nem que tivesse acertado! Bolas! Acontece que eu estou usando um super impermeabilizante inventado pelo Flanginha! Olá, garotos! Quero ver vocês me chamarem de Dentuça agora! Dentuça! 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 Calma, Mônica! Foi você quem pediu, lembra? Mas vocês não repararam que os meus dentes diminuíram? O quê? Eram maiores ainda? Seus bobões! Basta olhar e... Estão do mesmo tamanho! Não pode ser! Quer ver que a fórmula que eu pedi pro franjinha não funciona? Você também? Eu também tomei uma fórmula! E eu? Mas ainda não senti efeito nenhum! Opa! Tô sentindo agora! Eu também! E eu? Gozado! Não me sinto mais cabeludo! E eu? Só me sinto mole! Eu também! Ei! Vocês estão cor de rosa! E que cheiro de molango! No caso do Cascão, morango estragado! Isso só pode ser por causa daquela bendita fórmula do franjinha! Vou lá falar com ele! Ce-Cebolinha! Você tá tremendo todo! Desabou! Credo, Cebolinha! Precisa fazer exercícios! Tá parecendo uma gelatina! Do que está rindo, bobona dentuça? Baixinha golducha! Seus moleques! Seus moleques! Eu vou... Ai! E aí? Ahahahahaha! Não tem motivo pra dar risada, seus tontos! Estamos todos caindo de maduros! É mesmo? É! Até parecemos gelatina e... Mais notícias, turma! Nós vilamos gelatinas de veldade! O quê? É mesmo! Que horror! E agora? O que vamos fazer? Bom, antes de mais nada, levantar! Escolhem-se uns nos outros! Um, dois, três e... Opa! Boa! Eu não quero ser de gelatina! Boa! Não chole, Mônica! Senão você delete! E depois? Nossa situação podia ser pior! Pior como? Pior como? Opa! Ah, sim! Ah, não! A Magali! Ai, ai! Será que o Franjinha já terminou minha encomenda? Ele falou que inventava uma fórmula pra resolver o meu problema de falta de comida e... Opa! Ela já viu a gente! Uau! Pelo jeito ele já inventou! Socorro! Que simpático! Gelatinas na forma de meus amiguinhos! Hum! Não! Mamá Gali! Ui! E falam! Ouça! Nós somos mesmo os seus amiguinhos! Eu sou a Mônica! E eu o Cebolinha! E eu o Cascão, lembra? Hahaha! Boa tentativa, Gelatinas! Mas os meus amigos não são moles e cor-de-rosa! Hum! Por qual eu começo? Opa! Olha! Eu tenho um gosto de cebola! E eu tô sujo de fazer gosto! Hum! Então vai ser você mesmo! Hum! Vai ter coragem de devorar sua melhor amiga? Horas! Você é só uma gelatina! Dá licença! Ai! Não! Ah! Que ideia foi essa de tacar spray na minha cara, franjinha? Vim pedir uma tragédia! Por quê? Você não tinha feito essas gelatinonas pra mim? Não são gelatinonas! Esta, por exemplo, é a Mônica! Ah! Ai! Eu... Eu quase comi ela! Isso mesmo, sua ex-ganada! Sorte eu ter inventado um antídoto há tempo! A fórmula da Magali foi a única que eu consegui fazer ontem à noite! Era um preparado pra ela passar em objetos inúteis, sem valor, que automaticamente virariam gelatina de morango! Mas, pelo jeito, vocês passaram por lá e beberam a fórmula por engano! Vocês nunca deviam ter feito isso e... Ei, flanjinha! Vai falar muito ainda ou já dá pra transformar a gente? Ah, é? Ah, é? Prontinho! Ah! Como é bom voltar ao normal! Nem fale! Já estão bem firmezinhos de novo? Felizmente, já! Ótimo! Então, tomem! Não pensaram que aqueles xingos iam ficar baratos, né? Ui! Ai! Bom, franjinha! Vai me dar ou não? O quê? A minha fórmula, ué! Já vimos que funciona! Eu quero usar pra valer! Tá maluca, Magali! Pensei que com tudo isso, tivesse aprendido a lição! Aliás, todos vocês! Não é legal a gente tentar ser diferente do que é com meios artificiais! Usar a ciência para coisas tão supérfluas pode ser perigoso! A Magali, por exemplo, ou controla seu apetite ou se contenta com o que pode comer normalmente! E você, Cebolinha? Se a natureza te deu cinco fios de cabelo, pra que querer mais? A Mônica também! Se quer dentes menores, vá ao dentista! Use aparelhos! Sei lá! E você, Cascão? Não quer tomar banho e ainda quer moleza, é? Se vira pra não se molhar! Hum! Sabe de uma coisa, gente? O Franjinha tá com a razão! É! Vamos muito, egoístas! Deixa a ciência cuidar de assuntos mais importantes! Desculpa a gente, Franja! Valeu, toque, Franjinha! Obrigada, Franjinha! Tchau, hein, Franjinha! Hum... Quem sabe se eu inventasse uma fórmula pra mudar o meu cabelo, eu me livrava deste apelido bobo! Cascão! Cascão! Por acaso, você está pulando na... He he! Oi, mãe! Hum... Amanhã vamos comprar uma nova cama pra você! Assim, lojão de imóveis! Pois não? Queríamos uma cama bem forte! Ah! Paiê! Já achei a cama que eu quero! Essa aí, ó! Não é linda? Mas, filho, essa cama deve custar uma fortuna! Nem tanto! Apenas... Ah, pai! Por favor, vá! Nessa cama eu ia sonhar toda noite que era piloto de corrida! Não sei, filho! Tenho que ir pra casa fazer umas contas! Querido! Acha mesmo necessário comprar uma cama tão cara? Bom, querida! Mas vale um gosto! Daqui a pouco ele cresce e nem vai mais ligar pra essas coisas! Vroom! Hum... Acho que se fizer hora extra por duas semanas, já dá pra comprar! Tá bem! Assim, nas semanas seguintes... Até que... Ah! Ah! Finalmente! Boas notícias, Cascão! Comprei sua cama em forma de carrinho! Jura? Puxa, pai! Você é o melhor pai do mundo! Olha aí o caminhão! Já estão trazendo! É por aqui! Por aqui! Yuppi! Olha só! Não ficou linda? Bons sonhos, Cascão! Eba! Ah! Hum... Pai! Mãe! Posso dormir com vocês? E agora, você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Tchau! Tchau! E aí E aí E aí Tchau.